E aí, pessoal, tudo bem? Direto aqui da 20ª edição do Fórum de Geração Distribuída, que esse ano aqui tá bombando, tá muito legal, muita gente circulando aqui nos estandes. A Solis com presença aqui também, no estande, e eu vou falar com a minha amiga Ana, engenheira de produtos lá na Solis, que vai falar hoje, vai trazer uma palestra, falar um pouquinho sobre o mercado, sobre tendências, né? Então, eu queria que você falasse, Altera, espectador, o que você tá trazendo aqui pro mercado? Então, a Solis hoje tá aqui, trazendo algumas novidades, assim como a gente vai trazer na InterSolar também, nossos inversores híbridos, inversores de nova geração, então acho que vale a pena conferir lá, tá falando com a gente, pra entender toda a necessidade do mercado. A Solis tem uma equipe de P&D que desenvolve todo o produto e acompanha todas as nossas necessidades, ela tá falando sobre os desafios da cadeia produtiva, e a Solis tem todo esse... Quando você fala de híbrido, é um tema que interessa muito hoje, porque o mercado está caminhando para isso, né? Só pro telespectador entender, ora você vai poder produzir a energia e trocar essa energia com a rede elétrica, que é um sistema conhecido tradicionalmente como on-grid, né? Ora, você vai poder armazenar essa energia, que vai ser muito vantajoso pro consumidor, e em outros momentos você não vai ter o grid, e aí você vai poder contar totalmente com o seu sistema, que seria baterias e sistema solar. Hoje a Solis já trabalha, já comercializa produtos híbridos em outros países, já tá trazendo esse know-how pronto pro Brasil, é isso? Isso. Em outros países já é muito comum o sistema híbrido, e o Brasil ainda tá sendo novidade. No Brasil a gente já tem quatro modelos homologados, e agora a gente tá lançando uma nova geração de produtos, já é utilizado no exterior, e tá trazendo pro Brasil também, todos homologados, como inversores híbridos, pra tá conseguindo ligar na rede, e fazendo backup de carga, e atendendo a necessidade de cada cliente. Ana, a tendência é mais a linha residencial, receber um híbrido, ou não? Comercial, industrial, rural, como que tá isso dentro das forças? A Solis tem uma linha de produto pra atender todos esses tipos de mercado, a gente consegue tá ligando vários inversores juntos, justamente pra atender tanto consumidores pequenos, como consumidores maiores. Residencial, comercial, rural, a gente tem toda a linha de produto pra atender todos eles. Legal. E o InterSolar, um dos maiores eventos, pra quem não sabe, tá chegando, e a gente vai poder conferir esses lançamentos lá no InterSolar de perto. Sim, de perto. Os inversores vão tá lá, a gente vai tá lá explicando pra vocês. Maravilha, Ana, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, fique ligado na programação renováveis.info, canal que mais cresce do setor de renováveis no Brasil. Valeu, pessoal. Obrigado.